E aí galera tudo bem vamos fazer um tutorial bem curtinho hoje fazendo o lançamento da desse armamento aqui a cbu 97 cbu 97 no começo do ano ano passado eu tinha postado os vídeos eu vou ver se o pessoal do da raze ban já fez alguma atualização aqui o vídeozinho costinho o tutorial de cbu 97 vai ser curto e rápido pessoal bora lá let's fly vamos voar Beleza beleza aí galera tudo bem vamos fazer um tutorial bem rapidinho aqui da cbu cbu 97 cbu 97 no f15e striker no mapa do Sinai no ano passado eu tinha postado uns vídeos vamos ver se atualizou alguma coisa o vídeo vai ser curtinho rápido pessoal bora lá Beleza beleza já estamos aqui na missão vamos jogar quatro cbu 97 nesse salvo aqui ó temos três caminhãozinho um jipinho com os terroristas ali e um saudade ano passado eu tinha feito uns vídeos da cbu 97 vou postar lá agora de novo para ver se atualizou alguma coisa na data de hoje é lógico né pessoal bora lá a aeronave tá em pausa aqui que eu tenho que fazer uma configuração aqui bem devagarzinho para vocês verem é vamos é lançar cbu 97 no e-ponte de e no e-ponte 3 e-ponte 3 e-ponte 3 e é um e-ponte de armamento ali a beleza vamos aqui com básico né mas tem arma e vamos usar a tela direita aqui para configurar o armamento a e-ponte tem ela e aí ó ó tem ela então vai ser fácil configurar vamos aqui no menu menu e quando você acessa o menu m2 você vê em armamento e vem aqui embaixo em ag layout e em step você procura a cbu que você quer no caso aqui a 97 vão tá à esquerda e à direita só passando aqui que você vê a ela aqui a cbu 97 aí deixa eu fazer um comentário esse vídeo aqui era para ser da gbu-1154 só que eu tava fazendo os vídeos e o resultado não tava bom pessoal eu tive de colocar esse aqui primeiro eu tive dificuldade para configurar a arma depois quando a arma caía nos usavam não tinha um resultado satisfatório e olha que ela usa essa mesma bomba aqui hein depois que você selecionar aqui você vem no fusível e o tempo aqui eu vou deixar eu vou mexer que é o 39 mas aqui eu vou mudar a altitude eu vou colocar 1.200 1.200 aqui não mexe nada aqui não mexe nada e o enter aqui vai salvar aqui tá 700 ele vai mudar para 1.200 olha lá beleza você sai você sai aí vem no modo a g2 97 aqui eu tenho 6 aqui ó 1.200 2.87 automático o rp eu vou lançar quatro o rp e aqui o intervalo vou colocar só 10 é só isso aqui que você precisa configurar isso aqui é o arroz com feijão pessoal beleza eu tô saindo da pausa e é eu já vou mudar o waypoint 3 para ganhar tempo aqui pessoal o menu 3. beleza a aeronave vai para lá as termas já tá ligado vou colocar no modo a g e vou colocar o pode para lá para ver se eu visualizo localizar visualmente os alvos eles estão numa esquina ali essa tela que tem que ficar em sói a beleza em sói esse aqui não tá bom esse aqui esse aqui esse aqui tá bom dá para vocês verem né beleza e 25 até chegar no alvo ali deixa eu ver deixa eu dar um zoom aqui ó e a distância deixa eu ver se eu vejo os alvos a beleza não tá ouvindo nada e a informação que ele estava numa esquina aqui né esse aqui é uma estrada deixa eu dar outro zoom aqui aqui para ver se eu vejo é esse pode aqui todo mundo sabe que ele é antigo né então você não pode esperar muita coisa não viu e aí é para se tem algum é aquele negócio parece que tem alguma coisa aqui rapaz eu tenho eu tenho dó dos caras que trabalharam que estão aí na época vi e os cara devia sofrer fi de ver é os os caras devia fazer curso de mandinar para identificar alguma coisa alguma coisa no solo eu acho que é isso aqui ó e tem uns pontinho ali deu seu saudade peraí deixa eu levar o sensor para lá e é o zoom para começar é uma piada né quando ele chegar e quando ele chegar próximo de quatro eu vou dar um designate aí o armamento vai travar lá é por isso que eu falei o vídeo você curtir pessoal é esse vídeo aqui é uma sequência dos vídeos que eu coloquei se não me engano mês de maio mês de maio aí sim mesmo mês de maio não mês de junho porque mês que vem julho eu só vou fazer vídeo de reabastecimento isso aqui é um aviso pessoal durante o mês de julho durante opa uma nuvem problema não durante todo mês de julho eu só faço vídeo de reabastecimento aéreo por isso que durante o mês de junho tem pouco vídeo é parece que é uns gato pingado ali meio aqui negócio parece que é vou travar ele e 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 vai descendo vai descer quatro beleza e como não é bomba de e leis é só esperar ela bater na cabeça dos caras lá e como isso aqui é só um vídeozinho rapidinho pessoal só um tutorial rapidinho e e não tem nem jota ter acesso até a a legenda do dessa é essa que eu disse eu desliguei e deixa eu ver se eu vou se eu consigo ver lá embaixo peraí e e e vixi pega 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 ó quem devia olha olha o que que sobrou ali pessoal que diabo que esse tempo tá seguindo aqui 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 ó rapaz do céu ei descer ó o que que sobrou joguei quatro bombas sobrou um soldadinho e dois veículos é ruim hein tá certo vamos fazer o seguinte já que o vídeo tá curtinho vou fazer outro lançamento com 1500 vou esparramar mais as bombas peraí deixa eu fazer outro lançamento pessoal vou voltar lá beleza beleza eu vou fazer outro lançamento com 1500 peraí para configurar a máquina aqui que ela já começou no ar é complicado peraí beleza beleza deixa eu configurar rapidinho aqui master arma tá estável tá armamento layout setup dbo 97 dbo 97 aí é fusível é 1500 que eu falei né 1500 aqui não vou mexer nada não vou mexer nada e aqui salva olha lá beleza volta lá dbo 97 vou lançar 4 de novo aqui eu tinha colocado 10 né vou colocar 10 de novo porque eu aumentei a altitude da liberação da liberação da vão deixar a mesma programação deixa eu passar por aí ponte lá rapidinho vou fazer outro lançamento com 1500 já passa pro modo A e G vamos deixar o pod do lado de cá vamos deixar essa tela em só tem uma nuvem aqui para nos atrapalhar beleza hein tá tudo ok tudo ok beleza vamos fazer outro lançamento agora com 1500 de altura de liberação vamos deixar ele aqui peraí peraí vamos ficar de cá parece que o show tá melhor de cá vamos ver o que vai estar fazendo um tutorial rapidinho aqui pessoal lançamento de CBU 97 como eu tava comentando isso aqui era para ser a era para ser a 154A eu tive uns problemas para configurar ela depois que eu consegui resolver o resultado ficou aquém e o pior que a munição é essa mesma aqui a bomba que não tá tendo a mesma desempenho aí eu falei ah não vou nem postar isso não vou esperar a atualização no mês de maio para ver o que vai dar esses vídeos aqui eu tô postando em junho então vou esperar a atualização no mês de maio para ver o que vai dar que a coisa aqui tá feia vamos dar um zoom aqui vamos colocar o sensor lá no mesmo lugar F15E fazendo lançamento de CBU 97 simplesinha pessoal essa aqui você consegue configurar a 154A não consegue fazer o que né pelo menos na data de hoje tô marcando o designate agora vem na cabeça dos caras olha lá beleza desligando o piloto automático vamos ver se o resultado fica melhor agora é porque 4 munição dessa ainda deixar sobrevivente lá embaixo é complicado vai descer não? o que que você fez de errado? vamos descendo beleza vamos descendo deixa eu dar uma pausinha aqui pessoal deixa eu correr lá pra baixo que o show tá é lá hahaha espera aí uai eiii eaii o que que você fez? fazer o que né coisa do DCS vou nem querer saber o que que é aquele ali e já já ela chega aqui pessoal o cbo 97 vamos ver que que vai dar caraca fi eu não acredito a lona de gasbomba caiu jesus do céu eu hein caraca fi ah não acredito fi já estourei o vídeo mesmo ah não acredito fi cê viu caiu lá atrás fi nem vento tem a missão e eu hein vou tentar de novo tentar de novo tentar de novo para lá você viu aquilo fi o waypoint estava certo a trava estava certa eu não entendi não e o pior não é isso se der errado aqui de novo eu vou ter de cortar o vídeo vocês viram pessoal vocês viram aonde a bomba caiu aquela hora rapaz do céu só no dcs mesmo deixa eu configurar aqui de novo a strafe não acredito eu hein a coisa está ficando feia aqui arma layout setup 97 já pega o fusível aqui vou colocar 1200 de novo não vou colocar 1500 era para ter testado com 1500 1500 aqui não vou mudar nada vou mudar nada e vou salvar salvou menor 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 ag 97 automático 4 bombas right só não vou mexer no intervalo agora e depois daquilo ali passei vergonha vou passar para o waypoint 3 ponto armamento ligado configurado será que era a velocidade não era para ter nada a ver não a bomba faltinha de descer só vou mexer no intervalo aqui nada vou deixar na mesma coisa era isso que era para ter é acontecer espera aí deixa eu ajudar essa máquina aqui senão ele não chega onde eu quero só desligar isso aqui vamos economizar recursos rapaz do céu caiu um quilombo de distância ei DCS vamos colocar no modo AG possível agora o bode expand deixa eu preparar lá deixa ela aqui ele estava certinho a bomba caiu as bombas caiu um quilombo para o outro lado aqui ó volta no vídeo aí que vocês vão ver pessoal eu hein me ligando a pilota automático fazendo a designação olha lá ó ó vamos descendo beleza nem vento nem vento na missão tem eu tirei o vento só para testar as bombas deixa eu ir lá embaixo pessoal peraí agora 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 está indo para onde eu quero né volta no vídeo que vocês vão ver onde as bombas caiu aquela hora o que foi pior o que foi pior agora sim agora sim agora sim agora ficou o jeito que eu queria ah não tem um caminhãozinho que ainda não explode não tem problema não já já ele explode como eu estava comentando esse vídeo era para ser da CBU-154A eu tive problema para configurar ela depois que eu consegui configurar lancei rapaz do céu você lançava quatro bombas é no no ninho de sun destruia no máximo uma peça falei tem alguma coisa errada e lá ainda até consegui mexer na altura eu achei uma configuração lá mas não mudou nada a munição é essa mesma aqui 97 só que a bomba não está tendo o mesmo desempenho como estou no mês de maio estou esperando a atualização e pelo visto a atualização só o mês que vem como eu falei pessoal durante o mês de julho durante todo o mês de julho tem um vídeo de reabastecimento aéreo isso aqui é só um vídeo para fechar o mês naquela esquema pessoal gostou do vídeo dá um joinha se não gostou pode dar o dislike mas o principal compartilha o vídeo desce a sua f15e striker cbu 97 agora sim gostei valeu fui ae 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL